Por Conta Própria, com Marcos Silvestre e Narley Rezende. Olá, eu sou Narley Rezende e nós estamos aqui com mais uma edição do programa Por Conta Própria, versão ampliada aqui ao meu lado, o professor Marcos Silvestre, o tio Próspero. Fala, professor! Hello, 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 meu próspero parceiro Narley Rezende! Um super abraço para você, um abraço todo especial para os nossos amigos e amigas ouvintes da nossa Band News FM. Hoje, graças ao bom Deus, nós estamos de volta aqui com mais essa edição inédita do nosso Por Conta Própria, o programa para quem está cansado de viver na dependência dos outros, o programa para quem quer conquistar independência e liberdade nessa vida, buscando o seu caminho de sucesso, como o próprio nome do programa sugere Por Conta Própria. Aqui no Por Conta Própria, você que está no comando, você é o protagonista da sua prosperidade e do seu sucesso. Por Conta Própria é o programa para a gente conectada, para quem quer estar em constante crescimento, em desenvolvimento pessoal e profissional, o programa para quem está motivado para embarcar em um processo de transformação imparável na sua vida, buscando ativamente a prosperidade integral e conquistando progressivamente o sucesso sustentável. E tem o seguinte, plus a mais, né, Nalese? Aqui no Por Conta Própria, a coisa é mão na massa. Mesmo que você não seja padeiro, como a gente diz, mesmo que você não seja penteçaiola, é mão na massa, porque aqui você aprende na prática como você vai usar as ferramentas do empreendedorismo para buscar a prosperidade integral e conquistar o sucesso sustentável na prática. Porque a gente sempre fala que o conhecimento amplia a tua visão, isso é muito legal, isso é lindo, mas só a prática gera transformação e aí sim isso é divino. Aliás, falando em divino, Nalese, o programa de hoje está divino, está divino. No primeiro bloco, nós sempre consultamos, Nalese sabe, amigos ouvintes e tal, nós consultamos empreendedores célebres para aprender com quem entende do riscado. No segundo bloco, nós vamos falar sobre um assunto fundamental para o sucesso nos negócios, como construir confiança entre as pessoas no ambiente de trabalho da sua empresa para com isso ganhar em produção, em produtividade, em efetividade e em felicidade para todo mundo. E no bloco 3, nós vamos falar do seguinte dilema. Colaborador com registro em carteira CLT ou empreendedor independente PJ? E aí, o que é que vale mais a pena botando na ponta do lápis? O que é que compensa? O que é que compensa em termos de ritmo de vida, de dinâmica de vida? Nós vamos comentar tudo isso aí. E chega de conversa, Nalese, chega de conversa e vamos conversar, porque aqui a gente tem pressa, a máquina da prosperidade não pode parar. Então é isso, professor. Vamos conversar e vamos prosperar. Atenção você, empreendedor ou empreendedora que nos acompanha aqui no Por Conta Própria, lembre-se de que nós mantemos o canal sempre aberto para você mandar a sua dúvida. Siga o Instagram do professor Marcos Silvestre. Anota aí. Prof. Silvestre Oficial, arroba Prof. Silvestre Oficial. Prof com E, Silvestre com E e Oficial, tudo junto, arroba Prof. Silvestre Oficial. Mas bem, professor, então agora nós vamos falar de negócios. Você ouvinte que nos acompanha, fique bem ligado, porque agora vai ter negócio aqui no Por Conta Própria. Ah, vai, Nalese, agora vai ter negócio aqui com o Tio Próspero, o mentor da sua prosperidade integral, porque agora nós vamos para a nossa tradicional sessão empreendedores que pensam e inspiram pensamentos consagrados de empreendedores famosos para incendiar a nossa vibe empreendedora. Bora lá, Nalese. Bora lá, professor. Olha esse pensamento aqui. Quem é líder de verdade não tem medo de ensinar. Somente pessoas inseguras guardam o conhecimento para si. Peraí que eu vou repetir, professor, anota aí. Quem é líder de verdade não tem medo de ensinar. Somente pessoas inseguras guardam o conhecimento para si. Quem disse isso foi Leandro Branquinho, palestrante, escritor e especialista em vendas. Eu vou comentar esse pensamento, Nalese, de uma forma até forte. Eu vou dizer o seguinte. Não seja otário, não seja otária de querer reter conhecimento de ninguém. Meu amigo e minha amiga, nós estamos na era do conhecimento. Se o seu colaborador, se o seu subordinado, se o membro da sua equipe não tiver esse conhecimento de você, muitas vezes numa buscadinha aqui no Google, no buscador de internet, o cara já achou. Você está entendendo? Então é o seguinte. Costumava ser uma coisa lá das antigas, onde os chefes eram proprietários do conhecimento. Hoje não tem mais nada a ver. Depois eu digo o seguinte. Não seja besta. Se você não preparar a gente para assumir o seu lugar, você nunca vai poder subir. Agora, professor, olha só esse outro pensamento aqui. Um time profissional não é um grupo de pessoas que trabalham juntas. Um time profissional, qualquer time, é um grupo de pessoas que confiam umas nas outras. Espera aí que eu vou repetir, professor. Anota aí. Um time profissional não é um grupo de pessoas que trabalham juntas. Um time profissional, qualquer time, é um grupo de pessoas que confiam umas nas outras. Quem disse isso foi o mentor de negócios norte-americano, o Simon Sinek. Professor, pode explorar esse pensamento empreendedor para os nossos ouvintes? Confiança na lei resende. O trabalho de uma equipe em que as pessoas confiam umas nas outras, ele pode ter um grande impacto no sucesso do negócio, né? Porque é uma verdadeira soma de forças quando a gente tem confiança. Tem um ambiente acolhedor, tem um ambiente agradável, tem um ambiente verdadeiramente cooperativo, entende? Quando você e os seus colaboradores, os colegas de trabalho ali, porque é empreendedor de um pequeno negócio, olha, até de um grande negócio, mas vamos dizer, de pequeno negócio especialmente, tem que se ver como um colega de trabalho ali dos seus colaboradores. Quando você e os seus colegas de trabalho confiam uns nos outros, vocês derrubam as barreiras, vocês produzem muito mais, vocês acabam desenvolvendo até amizades além do trabalho, sabe? Coisas que facilitam muito as coisas no trabalho. Então é o seguinte, precisa construir confiança. E confiança você constrói de forma dinâmica, é um crédito dinâmico que você acumula com as pessoas com quem você se relaciona. E se você tem esse crédito, o que essas pessoas que confiam em você dão em troca para você? Informações, permissões e ajudas. Informações. A pessoa que confia em você te conta sobre um problema, sobre uma limitação que está acontecendo. Essa pessoa se abre com você no trabalho. Permissões. A pessoa que confia em você te dá acesso desimpedido a recursos. Por exemplo, o seu chefe que aprova um gasto, aprova um projeto, tá? Para que você realize determinadas atividades e obtenha as suas conquistas. E quando você tem confiança no ambiente de trabalho de uma pequena empresa, existe um clima de ajuda. A pessoa que confia em você ajuda você a atingir seus objetivos, tá? Faz parte ali do trabalho, se envolve no seu trabalho. Muitas vezes cede coisas que essa pessoa tem, desde uma caneta emprestada, porque sabe que você vai devolver a caneta, até de repente um apoio de equipe, que essa pessoa acaba dando apoio da sua equipe para você obter um determinado resultado, entendeu? Então tem que construir confiança no ambiente de trabalho dos pequenos negócios, micro negócios, pequenos, médios negócios e tal. Isso é tão importante que nós vamos ocupar o segundo bloco inteirinho aqui do nosso Por Conta Própria de hoje, falando sobre técnicas para construir confiança no ambiente de trabalho. E agora, Nali, que estamos indo para o final desse primeiro bloco, chegou aquele momento que é para muitos um momento nobre do nosso Por Conta Própria aqui. Nós vamos nos encontrar cara a cara com o melhor amigo de todo empreendedor e toda empreendedora que os nossos amigos ouvintes aqui sabem que, olha só, não é o dinheiro, não é o dinheiro que é bom e a gente gosta, é lógico, mas o melhor amigo de todo empreendedor e toda empreendedora é o café. Sem o café, presta atenção, empreendedor e empreendedora, sem o café, o que está ruim não melhora. E com o café, o que está bom fica ainda melhor. Aliás, viu, Nali, a Patrícia do Rio de Janeiro, ela escreveu para a gente essa semana falando o seguinte, professor, eu odeio café, mas eu amo por conta própria, eu adoro você, Nali, eu não perco o programa por nada. E ela diz assim, na hora do café eu tomo um chá. Então, Pat, gostei, beleza, está valendo o chazinho aí de preferência, inclusive, de frutas silvestres, né, que óbvio são as melhores frutas assim para o seu chá, frutas silvestres. Mas olha, Nali, Zede, agora há pouco a gente falou que o time precisa ter confiança e eu quero te dar uma prova, viu, meu bom amigo, uma prova assim concreta, tá, de que nós dois, além de uma dupla fenomenal, nós somos também um time, né, um micro time de dois, né, tudo bem, né, mas somos um time. E isso depende de confiança. E essa confiança eu tenho em grau máximo com você, viu, Nali Rezende. Dentre outras coisas, olha só, veja só, o grau da minha confiança em você, eu confio que agora tu vais me pagar um café. Diga-me aí, Nali Rezende, tu és digno dessa confiança toda que eu deposito em ti? Estamos de volta com o segundo bloco do Por Conta Própria e agora vamos com dicas para empreender seu negócio. Você ouvinte que nos acompanha, fique bem ligado porque agora vai ter negócio aqui no Por Conta Própria. Vai ter negócio aqui na Lali Rezende, vai ter negócio com o tio Próspero, mentor da sua prosperidade integral, porque agora nós vamos para a nossa tradicional sessão. Time de primeira, negócios em carteira, técnicas para melhorar o ambiente de trabalho na empresa, aumentar a produção, a produtividade, a efetividade e a felicidade geral da galera, é lógico. Bora lá, Nali Rezende. Bora lá, professor. Bom, no final do primeiro bloco do programa Por Conta Própria de hoje, você nos prometeu, e agora no segundo bloco, que viriam as orientações práticas para construir confiança no ambiente de trabalho da empresa. Vamos lá, professor? Vamos lá, vamos lá. Primeira dica, eu digo o seguinte, se você quer mais confiança no ambiente de trabalho do teu pequeno negócio, do teu médio negócio, você se comunique melhor com os membros da sua equipe, tá? Isso, olha, seja por e-mail, por app de mensagens, pessoalmente, tá? Se for remotamente, você tem que garantir que os seus e-mails, as suas mensagens de WhatsApp, seja lá o app de mensagem que você utilize e tal, que sejam profissionais e que, ao mesmo tempo, sejam fáceis de entender e que sejam amigáveis, que sejam gentis, sabe? Que tem ali uma pessoa escrevendo. E não uma máquina de passar recado, entende? Porque muitas vezes, naquele afã de ir rápido, de ser muito objetivo e tal, principalmente o empreendedor, como, de certa forma, ele pode imaginar que ele tem... Não deveria, tá? Acho que não deveria, mas ele pode imaginar, ele ou ela, que tem ali uma superioridade hierárquica com relação aos seus colaboradores e tal. Então pode falar assim, não, eu vou mandar curto e seco mesmo. No geral, no geral, não é o que cola melhor, porque as pessoas querem ser acolhidas, elas querem ser entendidas como pessoa. Não precisa ficar enrolando, seja objetivo. Objetivo, seja objetivo dos negócios, a gente tem que ser objetivo, mas não esqueça o lado pessoal na sua comunicação, tá? Eu digo o seguinte, seja profissional, na lata, vamos lá, na lata, seja profissional e, ao mesmo tempo, educado e gentil na sua comunicação, na sua pequena empresa, com os seus colaboradores, e você vai ganhar muito em confiança da equipe. Um segundo ponto que é importante aqui para você construir equipe no seu pequeno... É, construir confiança na equipe do seu pequeno negócio, tá? Você conhecer as pessoas da sua equipe, as pessoas que estão por trás ou por dentro dos profissionais, tá? Conhecer as pessoas do seu time pode criar confiança, porque você vai estar mostrando interesse genuíno nas suas vidas pessoais. Tente conhecer melhor ali a sua equipe, perguntando sobre os interesses das pessoas que trabalham com você, as preferências, o que é que tem de plano para o final de semana, né? Sai para almoçar, sai para almoçar com o grupinho, sai para almoçar um a um individualmente e tal, evita falar de trabalho, de assuntos de trabalho, fale sobre assuntos pessoais, sobre a vida mesmo, né? Faça isso especialmente com gente nova que você está trazendo para a equipe agora. Incentiva, sabe? Esse espírito de proximidade pessoal entre os colaboradores do seu time, porque não por isso a gente precisa perder o profissionalismo, nem deve, mas a gente vai cultivar esse lado pessoal, principalmente numa equipe pequena, cara, numa equipe compacta, numa equipe enxuta. Essa coisa do clima de amizade, esse certo toque de família, precisa existir. É bom que exista, é bom para todo mundo, é bom para o negócio também. Outra coisa, terceiro ponto aqui, se você quiser construir confiança no seu pequeno, no seu médio negócio, envolva-se no dia a dia da equipe. Eu sei que você é empreendedor, empreendedora, tem lá seus problemas, tem lá seus desafios, fica de cabeça cheia às vezes, mas não se isole da sua equipe. Se possível, instale o seu posto de trabalho ali, bem no meio do pessoal. Se puder, ali, no meio da muvuca mesmo, se você tem uma loja, é no meio da loja, se tem uma fábrica, é no meio da fábrica, e por aí vai. Você sai de lá, se for alguma atividade que requer muita concentração, que você precisa de muito silêncio, do contrário, você está no meio da galera, circula, conversa, puxa papo. Ouça ativamente o que as pessoas estiverem falando, ofereça sugestões, se você for solicitado, aceite feedback das pessoas quando elas vierem te trazer, porque o clima aberto, ele proporciona feedbacks muito mais naturais, muito mais diretos. Faça brainstorming sobre questões que estão surgindo ali no dia a dia do trabalho, naquele momento ali, esteja junto do seu time. General bom é o general que vai para a linha de frente na guerra, meu amigo. Aquele que fica lá, lá no seu, né, no seu escritório, bonitinho, no seu galá, ar-condicionado, assim, não, não, a galera, é difícil, é difícil a galera confiar em alto nível numa pessoa que quer, que quer se isolar da sua equipe, tá? Outra dica importante para a confiança no ambiente das pequenas e médias empresas, enxergue valor em cada membro da equipe e mostra que você enxerga esse valor. Todos os colaboradores foram contratados por uma razão, pela experiência, pelo conhecimento, pela vontade de aprender, pela garra, né, quer crescer na função e tal, então, assim, celebre aí a singularidade que eles trazem para a tua empresa, você está entendendo? Eu reconheço o trabalho duro dessa galera, porque se não está trabalhando duro, não deveria estar trabalhando com você, né? Então, estão trabalhando duro, reconhece esse trabalho duro, tá? Mostra para eles o quanto eles estão contribuindo para o grupo, tá? Desde o colaborador mais simples até o mais graduado, tá? E para mostrar ao colaborador que você vê valor nele, que você vê valor nela, tá? Fala o seguinte, conversa com essa pessoa, pede conselho para essa pessoa, fulano, vem cá, me diz, o que você acha que eu deveria fazer assim, assim, aqui na empresa? Nós estamos com esse problema, essa situação, o que você, olha, eu que acompanho empreendedores e empreendedoras de todos os ramos há mais de 30 anos, tem histórias maravilhosas, eu não tenho tempo para contar todas elas aqui, mas aos poucos eu vou contando, tem histórias maravilhosas, o sujeito foi perguntar para a pessoa de limpeza sobre um problema altamente complexo da empresa e teve um insight que aquilo mudou a forma de tratar o problema, de tratar a questão, você está entendendo? Então isso é sensacional e imagina como essa pessoa não se sentiu valorizada, né? E como se já fazia muito bem o seu trabalho, passou a fazer o seu trabalho com mais gosto e com mais esmero ainda. Outra dica que é importante, quinta dica importante, se você quiser instigar confiança no ambiente da sua pequena e média empresa, torne-se um mentor de pessoas. Você tem algo a oferecer para as suas pessoas, para as pessoas da sua equipe, porque você é empreendedor ou não é empreendedora, você é um sujeito com vivência, você é um sujeito com experiências. Agora, assim, assuma como uma meta sua passar isso adiante de forma organizada para as pessoas, entendeu? Chama um para conversar, chama outro para conversar, chama para tomar um café, faz aulinhas dentro da empresa, pega um pedacinho do expediente, pega os 15 minutos iniciais, pega os 15 minutos finais, pega um pedacinho do tempo do almoço ou logo depois do almoço e tal, e vai fazendo esse mentoreamento com a sua galera, vai com aquele objetivo de assim, olha, fala, cara, eu gosto muito de um raciocínio que eu vi de uma empreendedora, ela era do setor de comércio, comércio de varejo, isso há muitos, muitos anos atrás, ela dizia assim, ela falava, eu olho para cada colaborador meu e eu quero que seja um concorrente, eu quero que seja uma concorrente minha, eu quero que seja tão bom, tão bom, que eu tenha medo de perder esse sujeito para a concorrência, porque aí eu vou valorizar e com o resultado que esse elemento está me trazendo, eu vou retribuir isso para ele e ele vai ficar, independente do caso, eu até me torno sócio, essa pessoa tinha uma rede de lojas e em cada loja ela tinha um, dois, três sócios que eram colaboradores que tinham se tornado sócios, entendeu? Então assim, até tem uma filosofia muito bacana, muito legal, eu não estou dizendo que é fácil fazer um negócio desse, e justamente a confiança em alto grau dessas pessoas é uma pré-condição e ela começa por esses fatores que a gente está colocando aqui, entendeu? Então vamos lá mentorear os seus colaboradores para ganhar a confiança deles com a autoridade de estar colaborando concretamente para o desenvolvimento profissional de cada um deles, tá? Outra coisa importante, você, empreendedor, empreendedora, cumpra as suas promessas de trabalho perante a sua equipe, uma maneira muito boa de construir confiança é você fazer aquilo que você disse para a galera que você faria, tá? Se alguém está confiando em você para realizar uma determinada tarefa, para disponibilizar um determinado recurso, para resolver uma determinada situação, vai lá e entrega, vai lá e entrega o quilo de mil gramas, porque às vezes o empreendedor e o empreendedor falam assim, ah, eu sou o dono mesmo, se eu não fizer, quem que vai me cobrar? Cara, a coerência vai cobrar você, e a coerência é a base de uma relação de confiança, você está entendendo? Então assim, entregue, porque que coerência vai ter se você quiser cobrar de um colaborador, de uma colaboradora tua, um comprometimento que ele olha para você e fala, ah, mas aquilo lá ele não fez, aquilo lá ela não fez e não falou nada, não deu satisfação só porque é dono. Cara, caiu nesse tipo de situação, você está minando a base da confiança do seu negócio. Não faça isso, ensine pelo exemplo os seus colaboradores de que nessa empresa a gente só entrega o quilo com pelo menos mil gramas e de preferência com mais de mil gramas. E ó, vai rolar confiança no teu negócio. Rolando confiança vai rolar mais produção, mais produtividade, mais efetividade e mais felicidade inclusive para você empreendedor, empreendedora que muitas vezes sofre daquela coisa da solidão no poder. Ah, não posso confiar em ninguém, não posso confiar em ninguém. Desculpe, hein? Vou falar um negócio aqui. Se você olha em volta e fala, não posso confiar em ninguém, o problema não está na galera, o problema está com você. E a solução está em seguir algumas dessas nossas dicas aqui para restabelecer a confiança no ambiente da sua pequena meia de empresa, tá? Estamos de volta com o terceiro bloco do Por Conta Própria. Trazemos aqui dicas para a busca da prosperidade empreendedora. Você ouvinte que nos acompanha fique bem ligado porque agora vai ter negócio aqui no Por Conta Própria. Ah, vai ter negócio aqui no Por Conta Própria na lei resenha de negócio que curtiu Próspero, mentor da sua prosperidade integral, porque agora nós vamos para a nossa tradicional sessão Prosperidade Empreendedora, trocando o crachá de funcionário pela cadeira de patrão ou não, né? Ou não, porque essa troca tem que ser avaliada. Você tem que ponderar, você tem que colocar na ponta do lápis e não só os fatores financeiros envolvidos, mas outros fatores também que nós vamos conversar aqui. Bora lá, na lei! Bom, professor, então muita gente tem dúvidas se vale a pena deixar de ser CLT para se tornar PJ. E aí, professor, pode ser uma boa? Pode ser um bom jeito de iniciar um negócio próprio? Pode ser, na lei, gente. Pode ser. Olha, um recado para você, amigo ouvinte, que ainda não me acompanha nas redes sociais. Me siga lá no Instagram, viu? o arroba profe Silvestre Oficial, tá? Profe com E, Silvestre com E, oficial, tudo junto, arroba profe Silvestre Oficial. Mas vamos lá, ficar como CLT ou passar para PJ, tá? Primeira coisa que eu vou dizer é o seguinte, quando você é um PJ, mesmo que no primeiro momento você esteja trabalhando para uma empresa só, como prestador de serviços para uma empresa só, você já começa a ser um empreendedor, você já começa a ser uma empreendedora, você já começa a colocar um pé no mundo do empreendedorismo por conta própria. Não só estou falando do intraempreendedorismo, que é aquele empreendedorismo que os colaboradores de uma empresa desenvolvem quando estão no âmbito dessa empresa, trabalhando como seletistas, como colaboradores com carteira registrada, tem muito empreendedor, muito bom, muita empreendedora, muito boa dentro das empresas, tá? Como colaborador de empresa e tal. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, quando você resolve trocar a carteira registrada pela sua pessoa jurídica, pela sua PJ, quando você vai abrir um CNPJ, quando você precisa pegar, procurar um contador para abrir o seu CNPJ, você já colocou um pezinho assim, sério, do lado do empreendedorismo. Então, pode ser um primeiro passo bem interessante, porque tudo na vida, a gente fala assim, tudo na vida tem que ver os dois lados, né? Você fala assim, ah, a minha empresa está demitindo muita gente, eles estão dispensando muita gente, mas no meu caso eles disseram assim, que se eu quiser continuar prestando serviço para a empresa na minha área, tá? Eu posso, inclusive eu posso pegar outros clientes depois também. Aliás, aqui vale a pena um comentário, todo empreendedor experiente com questões trabalhistas sabe que é o seguinte, não adianta ver com aquela história e dizer assim, o cara CLT está me custando muito, porque eu tenho que pagar para ele férias, abono de férias, décimo terceiro, vale refeição, vale transporte, benefícios e tal, está me custando muito, eu vou fazer o seguinte, eu vou demitir o cara, ele abre uma PJ, eu contrato ele, eu continuo contando com ele exatamente da mesma forma. Não vira, tá? Empreendedor, empreendedora, eu não sei se você já teve essa oportunidade, se você já observou gente que teve essa oportunidade, mas aí depois de um tempo o sujeito vai entrar com uma ação trabalhista contra você, dizendo assim, olha, isso aqui é uma PJtização disfarçada de vínculo empregatício, tá? Porque eu continuei trabalhando no mesmo lugar, me reportando às mesmas pessoas, respeitando os mesmos horários, tendo o mesmo vínculo de subordinação com o que eu tinha na empresa, então o ex-colaborador, agora PJ, de um certo tempo PJ, vai na justiça do trabalho e diz assim, eu sou um trabalhador seletista disfarçado, então não vá por aí. Mas tem outras iniciativas que são bem diferentes dessas, são muito legítimas, dizer assim, olha, a empresa, não interessa mais para a empresa ter aquele colaborador naquela função, às vezes até o cargo é fechado, a função é fechada, ou às vezes não interessa para o próprio colaborador trabalhar na condição de seletista para a empresa, mas a empresa precisa do sujeito ou da sujeita e a pessoa continua precisando da empresa também, porque a empresa pode dar trabalho para ela, aí é legal, aí é legal pensar na abertura de uma pessoa jurídica em que a empresa que era a tua empregadora se transforma no seu primeiro cliente e você pode captar outros clientes, você pode fazer outros trabalhos para outros demandantes iguais àqueles que são do seu primeiro contrato, coisa parecida, de repente coisa diferente, entendeu? Agora, quando o assunto é a ponta do lápis, quando o assunto é ver assim, como é que fica, o seis por meia dúzia, eu fiz algumas continhas aqui, estou até com a colinha na mão aqui para eu lembrar desses números aqui, eu fiz algumas continhas para os nossos amigos ouvintes para ilustrar, você pensa, por exemplo, uma pessoa que trabalha hoje com registro em carteira como colaborador de empresa, para efeito didático eu vou colocar aqui um salário de 10 mil reais, tá? Fala, nossa, você pode dividir pela metade, você pode multiplicar pelo dobro, você faz aí a proporção que você quiser, tá? Peguei aqui um salário de 10 mil reais, por exemplo, 10 mil reais de salário líquido, você ganha 10 mil reais de salário líquido por 12 meses, você ganha 120 mil reais no ano, aí tem uma ajuda de custo que você recebe lá, vamos dizer, de 400 reais por mês, você multiplica por 12 meses, dá 4.800 reais no ano, aí você pega o décimo terceiro salário, são mais 10 mil reais líquidos, que você tem por ano, você pega o abono de um terço de férias, porque as férias em si é o mês, é o salário do mês, não é que nas férias você ganha um salário a mais, você ganha o salário do mês, você apenas, entre aspas, apenas, você não trabalha aquele mês e ganha o salário do mês, mas você ganha o abono de férias, que é o valor de um terço do seu salário, então nessa conta aqui que eu estou fazendo, eu estou colocando 3.333 reais de abono de férias que você ganha todos os anos, aí você tem lá um vale de refeição, vamos dizer, de 300 reais por mês, isso dá 3.600 reais no ano, você tem o plano de saúde, vamos dizer, que seria 800 reais para contratar por fora, isso aí vezes 12 está dando 9.600 reais no ano, você tem lá um bônus, uma participação nos lucros e resultados, vamos dizer, que entra aí uns 5 mil reais por ano nisso, e você tem um plano de previdência da empresa, vamos dizer, que te dá 400 reais por mês, tá bom? 400 reais por mês, vezes 12 meses no ano, 4.800 reais. Por que eu estou fazendo essa conta, na lei resente, do mês para o ano? Porque eu estou pegando tudo isso que você ganha da empresa por ano e eu estou dividindo por 12. Sabe quanto é que deu? Deu 16 mil, desculpe, deu 161 mil reais no ano e deu 13.400 reais, arredondando, 13.400 reais por mês. Quer dizer, você acha que ganha 10 mil reais porque esse é o salário líquido que vem no seu olerite. Só que considerando os benefícios desse pacote que eu coloquei aqui, pode ter outras coisas, aí você analisa o seu caso. Mas esse pacote é um pacote assim bem comum de se ver por aí, né? Você vê que você ganha na realidade, ó, um terço a mais daquilo que você pensou que você ganhava em termos líquidos. Por que é que eu estou fazendo essa conta? Eu estou fazendo a conta do lado CLT. Quanto é que você ganha do lado CLT para ver o quanto você vai precisar ganhar do lado PJ para equiparar, pelo menos equiparar em termos financeiros. Eu nem estou falando, viu, Nale Rezende, amigos ouvintes, que você só deve considerar a troca de CLT por PJ se for para trocar seis por meia dúzia em termos financeiros. Eu nem estou falando porque tem outros fatores para serem considerados. Você como PJ, você pode ter mais flexibilidade dos seus horários, dos seus locais de trabalho, nos vínculos de subordinação, do tipo de atividade que você vai fazer, entendeu? Então pode ser que essa troca valha a pena do ponto de vista pessoal também, do ponto de vista profissional, da essência do seu trabalho, entendeu? Agora, financeiramente, se você quiser trocar seis por meia dúzia, você pega o seu salário líquido, uma regrinha de dedo aqui, uma regrinha simples. Pega o seu salário líquido como CLT, você põe um terço a mais, que é aquilo que efetivamente entra no seu bolso na média dos 12 meses do ano, um terço a mais por conta dos benefícios. Você põe um terço a mais por conta de prováveis custos que você vai ter no exercício da sua atividade como PJ, porque agora, como PJ, é tudo por tua conta, meu amigo. Agora a empresa não paga mais custo pra você. Se você tem que se deslocar até um determinado lugar, não é carro da empresa, não é o Uber da empresa, não é nada disso. É você que vai ter que tirar do seu bolso, entendeu? Então você põe mais um terço por conta disso, e você põe um outro um terço por conta de impostos, contador, regrinha de dedo, dobra. Você pega o teu salário líquido hoje, você dobra, é o valor de nota fiscal que você vai precisar emitir como PJ pra na prática você ficar na média dos meses no líquido com a mesma coisa que a carteira assinada te põe no bolso hoje, entendeu? Quer dizer, você ganha 10 mil reais líquido, no seu bolso vai 13,5 líquido. Pra você ficar com 13,5 líquido, você tem que faturar 20 na PJ. Descontando impostos, descontando custos e tal, você fica mais ou menos elas por elas, tá? Eu só faço esse alerta porque às vezes a pessoa fala assim, ah, eu ganho 10 pau da empresa, tá? Então eu vou passar pra PJ, eles já me garantiram lá um contratinho de 10 mil reais. Vai reduzir muito a sua entrada líquida. Eu não tô dizendo que não seja pra fazer essa troca, porque de repente na nova posição vai te consumir muito menos tempo, vai ser o trabalho mais flexível, vai ser o trabalho menos desgastante e você pode pegar outros clientes. Eu conheço, nesses últimos 30 e poucos anos, inúmeros casos de empreendedores que nasceram dessa forma. Nasceram tendo o seu antigo empregador como o primeiro cliente. E aí, cara, foram prosperando, pegaram outros clientes, construíram grandes negócios. Então o caminho pode ser esse pra você também. Se liga nessas continhas que a gente fez, né? O bom é que agora o nosso programa sempre fica gravado, fica gravado no site da rádio, fica gravado no YouTube, você pode... Por isso que eu não tô coçando mais o nariz, viu, Nale Rezende, quando a gente faz o programa aqui, eu não coço mais o nariz porque agora tá gravado no YouTube, né? Enquanto tá gravado, você pode ouvir quantas vezes você quiser, você pode ver quantas vezes quiser, repassa essas continhas aqui pra você tomar uma decisão aí segura e consciente com relação ao interesse de trocar ou não uma carteira assinada por uma PJ, pela sua PJ. Então é isso por conta própria a versão ampliada de hoje. Vai ficando por aqui, mas... Vai ficando por aqui, mas logo, logo a gente volta. Graças ao bom Deus a gente sempre volta, né, Nale Rezende. Enquanto isso, você cola aqui, cola aqui no Tio Próspero, o metodo da sua prosperidade integral. São 30 anos ajudando a galera a prosperar. Eu quero ajudar você a prosperar. Cola aqui na experiência do tio e coloca em prática tudo isso que a gente te ensina aqui porque você sabe, né? Você sabe que o conhecimento é muito legal, ele amplia a tua visão e isso é importante porque empreendedores e empreendedoras têm que ter visão. Mas só a prática, a mão na massa é que gera efetivamente transformação. Então vamos lá, vamos aprender, vamos praticar, vamos dar a virada e vamos prosperar. Você ouviu por conta própria na Band News FM.